É nojento, né, cara? O meu filho passou 10 dias tendo hemorragia e eu tinha um medicamento chamado vitamina K. Isso foi em 2016. Nunca vou esquecer desse remédio. A médica chegou comigo e falou, olha, nós não temos vitamina K e é um medicamento que não pode faltar numa UTI neonatal. Eu tenho feito a tenda hemorragia, nós não temos na UTI, na Mãe Luzia. Mas... Era o prefeito. Era o Camilo. Mas se tu for atrás... Prefeito? Não, governador. Governador Camilo. Governador Camilo. Mas se tu for atrás de algum... Político? Não. Algum farmácia. Só que esse remédio é mais de uso hospitalar. Mas se tu for atrás de alguma outra farmácia, algum outro hospital que tem, a gente faz a permuta. Eu estava indo atrás desse remédio para aplicar no meu filho. Eu estava indo na farmácia do São Camilo. Falaram que lá poderia ter, poderia fazer uma permuta. Eu estava indo... Na época, eu não estava dirigindo, porque eu andava meio aéreo. Um amigo meu falou, não, eu vou dirigir para ti. Porque eu esquecia, cara. Impressionante. Eu ia dirigindo, às vezes eu esquecia para onde eu tinha passado. Para onde ia, né? Era. Aí tinha essa coisa. Aí eu peguei um amigo meu, começou a dirigir para mim. A gente parou no semáforo, em frente ali, a Unimed, perto do Marco Zero. Perto do Marco Zero. Bem na casa tratada ali. Com o sinal vermelho, a gente parado, e eu ali pensando no nada, ali atrás do remédio do meu filho. De repente, eu senti uma coisa explodindo atrás da gente. Aquilo me jogou para frente, não valeu para a brisa, porque eu estava de cinto. vidro caindo para cá. Quando eu olho para trás, um ônibus não conseguiu frear e arrebentou com a traseira do meu carro. Puta, que pariu, velho. Cara, e aí eu não sabia o que tinha acontecido. Eu estava tudo dolorido, batido tudo para cá, e eu tentando sair, para me ver o que era. Eu estou saindo do carro, meu telefone já vai tocando, eu não tinha visto o que tinha acontecido. Eu atendo, aí a minha mãe para me ligar, para avisar que... E aí E aí E aí E aí Tchau.